É, foi bom demais Pelo menos dois ou três aqui nós vamos empurrando o jim Amiga, amiga passadora, vai Quer dizer, pegou Ô galera que eu tô assim com pedras Só você acordar o record deve ver, safadão Ah, lá, 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 lá Você vai novo, você vai novo Eu pensei em comprar as nuas flores E só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a tua mão Eu pensei em escrever a meus poemas Só pra tocar seu voz Eu sei Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, meu bem Solta a voz, solta a voz Que os animais de caminhar E não há mais razão pra solidão E não há mais razão pra solidão Mas se não quero Eu sei, já não há mais razão pra solidão Galera de perto da vida Meus parceiros da Bahia Eu sei, já não há mais razão pra solidão E não há mais razão pra solidão De Sabá que é gostar de você Estou recebendo esse cara aqui Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz em te ver aqui na frente Eu não tinha chegado ainda, cara Que prazer ter você aqui com a gente Case-se comigo Eita, cara Vamos cantar? Faz tempo que eu não canto, mas Fica à vontade Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus Tire esse momento Esse período do ano Pra tirar umas férias Graças a Deus